Voltamos com o nosso desenho Árvore da Vida e hoje o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o sol, que está em forma de coração, que representa o amor, a pomba da paz, que eu quero ver o que a gente vai fazer, porque eu não queria deixá-la completamente branca assim, não. Eu boto umas coisinhas pateadas, douradas, vamos ver. E depois, finalmente, a Árvore da Vida, que a gente vai usar marrom, tons de verde, e vai ficar bem bonita, né? Então vem comigo para a gente continuar o nosso desenho, tá? E não se esqueçam, se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram ainda. E para quem já se inscreveu, o meu muito obrigada. E só falta convidar mesmo para vocês terminarem o desenho comigo, né? Porque sem vocês eu não tenho inspiração. Vamos lá? E para quem já se inscreveu, ó E para quem já se inscreveu. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.